Amanhã, dia 31 de março, vai acontecer, viu? Fica esperta, fica pronta. Amanhã é o último dia do mês, dia 31, domingo, Páscoa, o dia que Jesus ressuscitou. Amanhã é um dia muito forte, viu? Amanhã é um dia muito forte, eu já tô aqui te avisando, hoje é sábado. Você tem 24 horas pra ficar pronta, manda te dizer o Senhor. E eu já te digo aqui agora, você sair desse vídeo nesse exato momento, seria a pior das opções pra tua vida. Depois vai se arrepender, porque a Bíblia diz que aquele que começa algo pra Deus e não termina, é melhor que nem tenha começado. Amanhã, 31 de março, que dia pesado, mas pesado pro bom sentido. Que dia forte, que dia que carrega uma reflexão, uma energia boa. E é por isso que amanhã eu vejo uma porta sendo aberta na tua vida. Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo. Não é porta física não, já coloca seu nome aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Clica aqui no coração pra fortalecer o profeta, no maizinho pra me seguir, é claro. Se você pode, me ajuda com uma estrelinha, o Senhor vai te abençoar. 31 de março, a Páscoa, ressurreição de Jesus. E junto com essa ressurreição, ressurge também um novo tempo pra tua vida. Você vai começar a viver o melhor momento da tua história. Escuta, foram meses difíceis, não é verdade? Janeiro chorando, fevereiro chorando, março em turbulência. Só que o Senhor manda eu te dizer que abril vai valer a pena. Oh glória! Abril vai valer a pena. E o que os teus olhos verão, o que os teus ouvidos ouvirão, o que as tuas mãos hão de tocar. Vai ser até difícil de você explicar, sabia? Porque milagre não é pra se explicar. Milagre é pra se viver. Milagre é pra se tomar posse e se acreditar. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem pra tua vida. E o extraordinário, calamanda ravassura. O extraordinário de Deus tá chegando. E amanhã é o dia que uma grande porta espiritual, uma grande porta sobrenatural tá sendo aberta e é a porta da exaltação. Deus fecha a janela da humilhação e abre a porta da exaltação na tua vida. E você vai passar cantando, diz o Senhor. Palma praça.